Uma dermoteca por vir para a criação de videocartas não filosóficas no percurso de aparição de um corpo de imagem. Este trabalho apresenta a dermoteca, que é uma estratégia poética criada nesta pesquisa para o processo de composição de videocartas não filosóficas. Essa espécie de coleção de peles consiste na captação videográfica da superfície dérmica humana, utilizando o enquadramento da câmera em plano detalhe. Este é um movimento em traveling lateral-horizontal, ou sobre o contorno do corpo, como se o ponto de vista da gravação fosse o de uma mão que o percorre. É o que se pode chamar de uma câmera subjetiva do toque. A dermoteca constitui, junto a outros elementos, uma metodologia que vem sendo desenvolvida através de experimentações verte-audiovisuais, que pretendem provocar a aparição de um corpo de imagem, tanto no âmbito poético quanto no âmbito conceitual. Assim, esta investigação tensiona a relação entre arte, ciência e filosofia, e explora limiares como escrita e imagem, corpo e vídeo, sensível e inteligível, particular e coletivo, público e íntimo, tal qual é a pele.